Todo mundo pra lançar Sorte é o azar Isso é o amor, não é? Ouvir uma linda canção Só para relembrar Que com você, mulher Bom é amar Que com você, mulher Bom é amar Oh, amor Tchau, tchau, tchau Mais uma vez Aí sim O seu rosto é imensidão O vento assoprar E sentir que a emoção Paga pelo ar Vem, vem Vem desvendar Vem, vem Vem desvendar Palma florescer Vem, vem desvendar Vem, vem Isso aqui é coral, hein? Isso aqui é coral, hein? Anda assim Vem, vem desvendar Vem, vem desvendar Vem, vem desvendar Vem, vem desvendar O que é que isso aconteceu Erreu Valeu Valeu Demais Valeu Aliás, está valendo muito a pena Quem está gostando, faz barulho aí Sejam bem-vindos ao pagode do pericão A festa é nossa Vambora Vem, vem desvendar Vem desvendar